Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Giant City Sem Cabuto, estou aqui para a Ilha de Clássicos, meu nome é Wayne Glyndor. No episódio de hoje, eu sinceramente não sei muito o que esperar, mas... Ah não, aqui é só o barzinho. É... Tem a opção de eu pegar BFG? Não, não tem. Não, não tem. Então eu vou ter que ir com as armas que eu tenho mesmo. Uau, isso pode ser um problema. É... Bom, é... Assim, eu vou ter que fazer um aviso que no episódio de hoje não vai ter legendas, porque sinceramente eu não tenho tempo hábil para legendá-las. É... Pode parecer desculpa, mas não. Ultimamente, no último mês inteiro, eu tenho tido muitas experiências com o famoso Jogar Giant City. Se você está aqui, né? Será que você não poderia fazer tal e tal e tal coisa para mim? Aí eu... Tá, né? Vamos ajudar. Hoje mesmo. Ah... Agora, antes de eu gravar esse episódio, porque... Sim... Estou atrasado, mas... Por que... Por que não saiu ontem? Eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas... Porque... Ah, para quem for assistir no futuro, tanto faz como tanto fez, saca? Mas é engraçado que em alguns períodos da vida, as pessoas simplesmente... Ou... Tem como me fazer troçantes favores? Que eu... Não reclamo, mas é engraçado. Ao mesmo tempo. Por exemplo, hoje em específico... Eu desci... Para poder pegar um negócio. E aí o zelador... Ou... Já que você está aqui, você tem como dar uma mãozinha... É... Numa coisa? Ah, claro. Você tem força para levar um espelho? Ah, fica o tail, né? Eu imaginei que fosse um espelho razoavelmente pequenininho. Cara... O espelho era um terço da minha parede. Aqui da sala, é tipo... Oh, fuck. Saca? Muito pesado. Muito pesado mesmo. E é, é o que eu imaginei. A sniper funciona maravilhosamente. Pronto, venha agora. Ainda não tem palavra de eles. Ah... É tudo over. Cabuto e os Reapers. Eles são muito poderosos. A raça inteligente vai ser over. Nós fomos destinados a ser escravos. Oh... Isso nunca vai acontecer. Isso é a nossa luta agora. A morte de Timmy vai ser vencido. Ah... 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 Porjoise. Planet Majorca can wait. No one pushes us around. This... This... Is... My war now. That's the spirit tell. Ah... 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 Freedom! Come on then, Porjoise. Help us. Ah... Ah... Mano! Help! Temos um fantasminha! Posso desecrar a tumba dele? Não tem um botão de agachar, senão eu estaria fazendo t-bag na tumba do time. Bom... Jetpack Upgrade... Sniper... Aliás... Deixa eu... Millennium Mortar. Cara... Eu vou precisar disso. Do jeito que está indo, eu vou muito precisar disso. Era o J, né? Era o J. Tudo bem que as coisas só desaparecem um pouco, mas não tem problema. Isso, isso, isso... Tá. 10 munições de Millennium Mortar. Caramba! Ok! Que rio grande! É estranho, mas... Funcionou. E eu não perdi muita saúde. Então tá ok. Uma bala de sniper e o resto vai na munição da pistolinha mesmo. Putz, eu só tenho arma importante agora. E eu não sei quando vai ter numa próxima lojinha. Caramba! Essas lojinhas quebram um galho. É uma barracks, né? Vamos atirar. É, a pistolinha, quando tá todo mundo dando uma de John Woo, né? Menos você. É razoavelmente potente, cara. E munição infinita é bacana. Vai ser até melhor que a metralhadora. Então... Que bom! Que bom! Deu certo! Mais uma barracks ali pra frente. Ok. Down. Obrigado. Não sei de onde veio esse tiro, mas obrigado. Tá, minhas balas chegam. Ótimo! Esse jogo está me ensinando a tudo que você puder matar a distância. A muita distância. Mate! É um resultado feliz. Então, tá bom. Vamos seguir essa estratégia. Ela parece boa. É pra isso que armas de fogo existem. Mais uma barracks lá. É, esse jogo é meio de kiting. Pelo menos por enquanto. Eu sei que vai mudar. Porque a única coisa que eu sei é que você joga com outras duas facções. Né? Mas eu não sei como é jogar com essas facções e nem sei por qual motivo você joga com elas. Né? Como é que a história vai pra elas. Mas eu sei que tem três facções. Então, beleza né? Ok. Que da hora. Eu posso explodir as árvores. Tá bom. Desmatar a Floresta Amazônica não é muito meu intuito, sabe? Mas... Eu perdi a minha linha de raciocínio. Eu ainda tô estunado pela questão do espelho. Mano, era pesado. Era muito pesado. Não fiz sozinho. Não o levei e coloquei na parede sozinho. Mas... Maluco. Bagulho tenso. E é que tá. Nesse... Já que você está fazendo tal coisa. Já que você está de home office. Já que você está próximo. Já que, a princípio, você não está fazendo nada que parece ser importante. Mas é só seu ganha-pão. Né? Tem como fazer um favor pra mim? Vai durar só 20 minutos. Cara, ontem o tempo que eu tinha aguardado pra gravar que eu pensei... Ah, com esse tempo aqui eu vou conseguir gravar. E... Fazer uma lagenazinha, né? Vai ser maneiro. Mano... Me tomou 4 horas e meia. Muito bom. E da onde veio esse tiro? Ah, tá. Tem um carinha muqueado aqui. Tá banho. Tá banho. Engraçado que a barracks... Não sai. Tá, aqui. Ah, o jetpack ficou melhorzinho mesmo. Mas vamos ver o que tem pra lá. Ali tem um turret. Se eu começar a usar meu jetpack, isso com certeza vai dar problemas. Na hora de tentar chegar lá. Uma torre. Só tem mais... Não, tem os dois. Aí, ufa. Atirem, rapazes! Vejamos... Um Sea Reaper, mano. Inclarecer! Olhe para ele! Qual que era que eu mandava atacar mesmo? Rapidinho. Mec. Ahn. Ah tá, riba de banho. O botão é bom se eu tivesse aquela arma de... Aí, consegui pegar o cara. Mas eu acho que eu vou gastar munição de sniper mesmo, na moral. Gente, tem uma árvore no meio do caminho. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Tem um turret e eu realmente não quero apanhar com ele agora. E como eu falei, não sei se tem uma lojinha aqui embaixo. Eu queria que tivesse. Bom, vamos lá. Ó. Missile Locked On. Ah, tem uma lojinha aqui. Maneiro. Ah tá, eu vi o Reaper. Tá, o hotel tá zoado, mas eu acho que dá pra consertá-lo. Então vamos lá. Eu tiro isso aqui, pego isso aqui. E a gente se regenera. Pronto. Tá, tá todo mundo regenerado. Perfeito. Então eu tiro isso aqui. Então eu tiro isso aqui, põe isso aqui. Qualquer coisa eu uso um escudo. Sim, tem mais um turret. Ah, isso dói. De onde veio isso? Ah, tá. Tá bom. Eu acho que eu estou chegando perto. Porque as missões são meio estranhas, saca? No sentido de que... Elas não tem muito cara de missão. Parece um mapa só em que você vai fazendo várias coisas, mas ainda assim elas são bem interessantes. Ok. 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 Atira, gente. Atira! Tudo bem que tem uma lojinha. Agora eu posso recuperar minha munição em saúde e tal. Mas atira! Ai Tá, vamos retornar Vamos retornar que eu tô muito zoado Tô te ajudando, pelo menos tentando Espero que isso aqui faça alguma coisa pra você Tá bom Cara, adora quando os efeitos gráficos Tá, sim, isso aqui cuida os meus aliados Perfeito Ah, dá pra ver a saúde deles Finalmente, opa Ok Ok, esse jogo é meio troll E sim, dá pra curar seus aliados Demora Mas ajuda Porque já teve vários momentos Que eles simplesmente desapareceram E eu pensei, putz, morreram de vez Lascou agora Isso, fiquem nessa posição Tá Ok E quando para, tá tudo realmente curado Beleza I'm learning Sério Putz Tá, a lojinha, ela repõe minha munição Mas não tem agora como eu fazer aquele esquema Das armas Ah, tem um turret ali Safado Deixa eu conferir se isso procede mesmo Ufa Tá, não abandone essas armas, Owen Não vai valer a pena Tá Aqui é um Era um turret Tem uma torre ali Vamos nos aproximar Com cautela Beleza Beleza Tem mais uma ali Tem mais turrets ali Tá, acabou minha munição Beleza Se eu chegar perto Devagar Eu acho que Dá tudo certo Fica tudo bem Se não Volto para a lojinha E pego Reapers Reapers Ou não Não me perceba Não me perceba Ótimo Ótimo Até aqui tá tudo bem Cara É um jogo Estranho E mais tenso Do que eu imaginava Em certos momentos Tá Pistolinha por incrível que pareça É uma das melhores armas Isso é muito raro Na maioria de FPS ou TPS Ok Só tenho que entrar lá Com o jetpack Me parece que sim Bora lá Deixa Deixa Hold it Laco Come on What you waiting for Yeah Get your beat My ass Get Bloody hell You've lost weight You idiot For those of you to visit. Ah, there's gotta be a way out of here if that... You might wanna see this. Caralho, esses efeitos... Nossa! Base Building? Caralho! Ok... Ok... Tô cada vez mais gostando desse jogo. Cara... Talvez eu pudesse instalar um patch para corrigir um monte de efeitos visuais. Mas eu vou ser sincero de que cagado é muito melhor. É muito mais engraçado. E caramba, agora eu tenho um squad. Isso é maneiro. Caralho! Então, parece bem. Ok... A pistolinha ainda é uma ótima arma. Na moral, principalmente quando você tem nove delas. E aí que tá, se eu continuo atirando, todos eles continuam atirando. A menos que eu soubesse dar ordem de maneira eficiente. Que eu ainda não sei. Porque esse jogo é estranho. Abre a boca! Oh, f***. Ta-da! Vejo vocês quando eu matar ele. Resolvido! Bom trabalho, rapazes! Agora é hora de mostrar pra vocês. Tá. O áudio foi pro nada mesmo. Abre o Max. Pegue um Smarty e o coloque aqui. Uma ótima criação, não é? Mas não estarei lá. Faça o que ele diz. E o resto de vocês, Max. Estarei atrás e protege a base. Tá. Tá. É... O jogo acabou de mudar muito. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tivemos muitos desenvolvimentos mecânicos aqui que eu ainda não sei direito como lidar. Então é isso aí. Falou, pessoal. Até o próximo.